Oração para curar um coração triste. Reze esta oração sempre que você estiver triste, angustiado, deprimido, desamparado. Peça o consulo do nosso Senhor Jesus. Reze com muita fé e peça para que Ele escute as suas preces. Senhor Jesus, Tu conheces a minha tristeza, essa tristeza que invade o meu coração. Hoje me apresento a Ti, Senhor, e peço ajuda, porque não posso continuar desta maneira. Peço, meu amado Jesus, que coloque Suas mãos nas feridas do meu coração, da minha alma. Eu peço libertação da tristeza, da melancolia, da angústia, da depressão, da ansiedade, do medo, da culpa. Senhor, eu peço libertação de todas as minhas dores emocionais, físicas e espirituais. Cura, Deus, as minhas feridas. A Ti eu entrego o meu coração, a minha vida, o meu futuro, o meu corpo, a minha alma, para serem purificados pela Tua glória e pela Tua salvação. Hoje, amado Jesus, eu imploro restauração da minha história, para que eu não seja escravizado pela lembrança amarga do passado. Eu imploro, amado Deus, a capacidade de amar quem me ofendeu, me julgou, me difamou e me fez mal. Amado Senhor, amado Senhor, que eu me libere de todo o sofrimento que eu perdoe do fundo do meu coração. Eu Te entrego, Senhor, todo o meu sofrimento. Quero perdoar a mim mesmo e ao meu próximo. Desta maneira, a Tua alegria, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia vão restaurar a minha vida. Amado Deus, eu Te entrego a minha tristeza, as minhas preocupações, medo e temor do futuro. Amado Deus, aumenta a minha confiança, para que a minha alma cresça em júbilo. Tu és Deus e Tu és o Senhor da história, da vida, da minha vida e do meu futuro. Senhor, toma a minha existência, toma os meus sofrimentos, toma as minhas necessidades. Senhor, com a ajuda do Teu poderoso amor, que cresça em mim, a virtude da alegria. Ó Jesus, médico das almas e Senhor da vida, cura-me da minha doença espiritual, da minha doença física, da minha doença moral, da minha doença espiritual. Cura as dores da minha alma. Amado Deus de misericórdia, cura-me, ó Senhor Jesus Cristo. Aceita as minhas súplicas, ó Espírito Santo. Ó Deus misericordioso, tem piedade, perdoa-me pelo amor de Jesus. Amado Deus, amado Deus, os Teus olhos são como uma chama de fogo que penetra no meu coração. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Amado Deus, amado Deus, amado Deus, amado Deus. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o pão supilados. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de ver a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Me guarde. Me governe. Me ilumine. Amém. Amém. Obrigado.